E a dor era tão grande, avassaladora, ao mesmo tempo tão doce, que por mais que o sofrimento fosse insuportável, eu não conseguia desejar que tudo aquilo acabasse. As atrizes Cíntia Falabella e Natália Gonzalez dividem o palco do Teatro Eva Herz e apresentam Chuva Não, Tempestade. São duas mulheres no dia de chuva, Simone vai até a casa de Tereza, que é um salão, e vai fazer mão, pé, cabelo e maquiagem. Só que tem um detalhe, elas têm... Algo em comum. Algo em comum. O mesmo homem. E começa um jogo de aparências que, na verdade, a gente não sabe se uma sabe da outra. Eu acho que eu sei dela, mas eu não sei se ela sabe de mim. Ainda mais com essa chuva, não, tempestade, isso, tempestade. Ela é uma mulher mais elegante, da parte alta da cidade. Ela é da parte baixa. Eu já sou uma mulher um pouco mais simples, mas as duas são interessantes a seu modo, assim. Tem a sua beleza, eu acho que isso é uma coisa importante, a gente sempre quis retratar isso no espetáculo. E o legal é que as duas são figuras diferentes e que tem o mesmo homem que gosta dessas duas mulheres bem diferentes. Você não sabe bem o que vai fazer, tá? Eu vou te recompensar muito bem com isso, não precisa, é do trabalho, tá? O texto de Franz Kepler coloca em pauta um assunto bastante discutido nos dias de hoje, o valor da mulher. A gente coloca em questão a mulher submissa. É a mulher submissa. E é por isso, a gente até traz citações da Simone de Beauvoir, que discute muito isso no livro A Mulher Desiludida, e que coloca situações de mulheres que estão dispostas a tudo para não perder o homem. Eu sei o seu nome, sabe? Eu sei quem você é. Eu entrei nesse processo como assistente de direção do Rafael Primor, a princípio, e no meio do processo a gente achou que seria interessante ter essa figura masculina representando um pouco desse cara que está manipulando elas o tempo todo, mas é uma figura também que manipula tudo o que está acontecendo. Eu estava com umas amigas, ele chegou com uns amigos, parece que uma amiga minha conheceu, ah, sei lá. A gente queria convidar vocês para assistir Chuva, não? Tempestade. Aqui no Teatro Eva Herrs, às quartas e quintas, às... 21 horas. Mas eu sei fazer tudo muito bem, tenho certeza que o seguinte, menos massagem.